E aí pessoal, beleza? Vamos fazer um unboxing hoje do XM1000 Pro, tá aqui ele, acabei de receber, ele é um transmissor de vídeo e áudio, qualidade Full HD, eu comprei o primeiro, primeira versão, eu vou botar na descrição do vídeo a versão anterior, pra você ver como é que foi o unboxing dele, muita coisa que tem lá eu não vou falar aqui, eu vou apresentar o produto, mas acho legal você assistir o anterior, pra ver como é que era a versão anterior, e eu vou contar o que tem de novo nessa agora. Tá aqui a caixinha do anterior, do XM1000S, ela tá meio acabadinha, então vamos lá, vamos ao que interessa, XM1000 Pro, já começa da forma de abrir, a caixinha não vem impressa, vem só uma capinha, né? Então deixa eu olhar pra vocês aqui, ó, se tira, vem uma capinha, essa capinha é uma capinha normalzinha, né? Tem muito mistério, não? E aqui então sim a gente tem a caixa branquinha, vamos abrir, dentro da caixa, gente, olha só, começa manualzinho, tá? Esse manual aqui, ele é bem importante, depois eu vou dizer porque, tem uma informação bem legal aqui dentro. Então vamos lá, aqui a gente tem o TX, que é o cara que transfere, né? Que manda o sinal, que seria o da camerazinha, ali tem a filmadorinha embaixo, ali, ó. A entrada de fone de ouvido, que tá ali, que é o grande trunfo desse equipamento, justamente ele tem o intercom embutido, né? Cadê? Aqui, ó, aqui ele, né? Aqui nós temos a entrada SDI, HDMI IN e HDMI OUT desse lado. Desse lado aqui a gente tem, então, o botão de liga e desliga, nós temos a entrada de USB com 0.5A, 5V, é isso aqui, tá? E uma entrada de energia também, de 6V até 16V, uma entrada de energia normal, tá? Ambos têm essas entradas aqui, né? Aqui eu tenho o outro, tá? Essa parte aqui é exatamente a mesma coisa, tá? E essa outra parte aqui, ó, ele tem o intercom, então, a entrada de saída, o SDI, e aqui também HDMI OUT1 e HDMI OUT2. Então, você pode ter duas saídas de HDMI, né? Pode ir lá, um para o monitor, o outro para a mesa de corte. Aqui ele vem com duas... 4, 5 antenas, vem uma reserva, tá? Se quebrar, eu já cheguei a bater a antena, tá? Aqui ela tem, olha, tem uma... Deixa eu trazer para cá, ó. Aqui ela tem um negócio que ela consegue virar, olha, é bem legal, mas não está livre de quebrar, né? E aqui ele vem com um conversor, tá? Depois eu vou mostrar como é que esse conversor funciona, ó. De USB 3.1 para rede, a novidade desse equipamentinho aqui, ó, tá? Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que funciona. Tem um adaptadorzinho que vai na câmera, que vem junto, né? Aqui. E também tem aqui o adaptador USB, né? Normal, que às vezes é útil quando você tem um cabo USB normal. Vinha junto aqui também um cabinho USB, de USB tradicional para USB 3.1, mas ele era bem pequenininho e eu usei aí umas duas ou três vezes e não rolou, tá? Começou a dar problema. Eu joguei fora, então peguei por praxe aí comprar os meus USBs mesmo, um pouquinho maiores, vai na loja e compra, né? Paga um pouquinho e você consegue um equipamento com um pouquinho mais de qualidade. Então aqui é a imagem do XM1000 Pro, tá? Eu estou usando, então, uma câmera Sony. Estão ali os dois ligados. Lembrando que o lado que está enviando, eu estou utilizando um Energy Bank, né? Esse aqui tem 20 mil miliampere. No outro vídeo eu mostro o modelo desse cara aí, valor, tudo, né? Então eu estou muito satisfeito, inclusive, porque eu consigo fazer uns três ou quatro eventos com ele, assim. Ele é bem legal, bem durável, né? Lembrando que tem duas portas USB atrás dele, né? Tem que usar sempre a porta aqui de USB 2.1, que tem mais energia. A outra não sustenta. Então, o outro lado eu liguei na energia elétrica. Está ali o meu T, então, com a televisão e também com o aparelho. Ele também sai energia lá, mas ele entra também em USB 3.1. E eu vou mostrar para vocês aqui a latência. Observe, olha aqui a minha mão. Aqui, ó. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Eu, particularmente, achei ele um pouco mais rápido que o anterior, tá? Não fiz nenhum teste ainda, não juntei os dois. Mas eu acho que esse aí é um pouquinho mais rápido que o outro. Tem que ver lá no final, no trabalho de vocês, né? Exatamente o que vai acontecer. Mas, via de regra, acho que está melhor. Só mostrar para vocês também uma coisa legal que ele tem. Você tem como priorizar, né? Ou a qualidade ou a distância, no caso. Então, você vem aqui no meio, aperta no meio. Apertar aqui. Aí, você vai navegando no menuzinho aqui, né? Vamos chegar até no menu aqui que chama... Prioridade. Olha aqui, ó. Você pode priorizar a qualidade da imagem ou você pode priorizar a latência, né? Que seria a velocidade. Então, isso aqui não tinha no outro e é bem legal. A última parte do nosso teste era ligar o For Hope 1000 Pro diretamente via rede, né? Então, ele vem com esse equipamentinho aí que eu já mostrei ele para vocês. Você vai pegar um cabinho de rede e vai ligar diretamente no computador, né? Eu aqui liguei no notebook. Aí, lá no meu Vmix, eu tive que mapear. Eu peguei... Aqui dentro do manual, olha, do manualzinho, tem um local aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um local aqui que tem o comandinho, ó. Que vocês precisam colocar. Colocou esse comando, você vem aqui no Vmix. Aí, você vai vir aqui e adicionar a entrada. E ali, você vai clicar em Stream SRT. E aqui, você vai vir em VLC, RMTP e outras coisas que estão escritas aqui, ó. Se você clicar aqui, ele vai pedir para você instalar um addon do VLC para o Vmix, tá? Primeira coisa, depois que você terminar de instalar, Aí, sim, você pode ir lá. Vamos de novo, né? Aqui. Aqui. Vim aqui no VLC. E daí, você vem aqui na URL, você coloca o comandinho, né? Que é esse aqui. E depois dá OK. Eu vou cancelar porque eu já tenho ele aqui embaixo, ó. O que eu quero mostrar para vocês é como demora, ó. Tá vendo? Eu vou botar aqui, ó. Tá? Então, se eu botar a mão aqui na frente da câmera, ó. Lá, ela vai parecer minha mão, ó. Olha como ela vai demorar para sair do computador, ó. Botei, 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 tirei, tirei, tirei. Então, assim, ó. É útil, gente. É útil, mas não funciona 100% não, tá? Eu não botei fé. Eu acho que eles tinham que ter feito uma saída como se fosse uma placa de captura normal, né? Que ele sai como USB 3.0, 3.1. E daí já vai direto para o computador. Aí realmente faria diferença. Mas passando por rede de cabo não fica legal, não. Gente, minhas impressões. Primeiro, ele cumpre o que promete, tá? 300 metros. Vai 300, entende? Eu faço evento em lugar fechado, lugar aberto. E alguns errinhos aí é normal de vez em quando, né? Dá uma falhadinha na tela quando não tem uma visada tão boa, né? Então, é normal. Isso eu não tenho muito o que tirar, não, tá? Mas ele é bem legal, cumpre o que promete. Já fiz transmissões onde a latência estava quase zero. Depende do lugar, depende do ambiente, né? Para quem não sabe, ele cria uma rede de 5.1, né? Uma rede Wi-Fi. E ele trabalha dentro dessa rede Wi-Fi. As anteninhas não é rádio, não é nada. É uma rede de dados mesmo. E por esse motivo, eu acho que dá até uma atrasadinha, né? Não é real time. Mas é muito legal. Acaba com os cabos. Quem trabalha com cabo, com cabo SDI, grande principalmente, sabe que é um cômodo que é complicado, né? Então, quando a gente tem evento que tem câmera de ombro, né? Câmera que fica móvel, né? A gente usa esse equipamento aqui para câmera móvel. É muito interessante que você consiga o Intercom também como equipamento. No outro vídeo que eu tenho, eu mostro o Intercom. Funciona muito bem também, tá? Você tem que ter, é legal aí você ter dois fones P3 iguais, né? Irmãozinhos. Que dele faz direitinho. Já aconteceu aí da gente ter pinagem diferente em dois P3 e não funcionar. Então, essa é uma dica legal. Tá bom? Então, qualquer dúvida, bota aí embaixo aí. Curte o vídeo, se você gostou. Em breve a gente vai fazer mais um unboxing aí. Valeu! Tchau, tchau!